O Cruzeiro dirigido pelo Ney Franco, que é técnico do time Júnior, começa o jogo com Jefferson no gol número 1. A defesa tem Maicon, número 2, Cris, número 3, o 4 é Luizão e número 6, Leandro. No meio do campo, o Augusto Recife, número 5, o número 8 é o Fernando Miguel, o número 11 é o Wendel e o número 10, o Vander. Na frente, o Fábio Júnior, número 7, que já passou pelo Palmeiras também, e o Alessandro, que é aquele que jogou no Santos e no Vasco com a número 9. O Marcelo entrou no lugar do Alessandro, o Marcelo que está retornando hoje ao Cruzeiro, depois de ter passado um ano no futebol japonês. Está entrando agora o Rui no lugar do Vander. Enquanto o Jorge Wagner entra, a gente vai assistir o terceiro gol do Corinthians.